Música Droga, você tá se espalhando É, é melhor eu ir, se eu não quiser me atrasar, né? Com licença Aí, cara, você não tá vendo que tem uma celebridade aqui, não? Escuta, eu preciso passar, eu preciso ir pra universidade Desculpa, garoto, mas você vai ter que esperar todo esse pessoal ir embora Ou achar outro caminho Ai, era só o que me faltava Eu só vou atravessar a rua, eu nem vou falar com o cara Ô, maluco, sai daí, você não tá vendo que o pessoal quer ver ele? E é isso aí, ô, sai daí Vai atrás de outro caminho pro seu sítio, onde tem os seus amigos Que tal mais respeito aí? Guardas, pode deixar ele passar Qual que é a sua universidade? Não esquenta, tá? Agora eu vou com as minhas pernas Por que você tá dando tanta atenção pra ele? Ele não vale seu tempo Que merda Oi, Jess Você pegou quantos pedágios pra vir pra cá? É, eu demorei porque tinha um famoso no canal Sério? Quem? Ele tem cabelo loiro, pele branca Isso ajuda? Na verdade não Cadê seus óculos? Eu acabei esquecendo em casa Como consegue esquecer seus óculos? Ah, sei lá Acabei de lembrar Um amigo meu me convidou pra uma festa E você vai junto! E por que eu deveria? Porque você é meu amigo E me ama Ah, quer saber? Eu vou pra minha sala Mas você vem, né? Eu vou pensar no seu caso Pode entrar E aí, você é o Félix? Sim, o que você precisa? Sou o Damon O amigo da Jess que chamou pra festa Ela tinha dito que ia ver pra você ir Vai ter eu, ela e o meu noivo Eu vou ver, seu avô Todos vão estar à sua espera Melhor ir pra casa, meu amor O número é desconhecido Alô? Ah, e aí? Aqui é o Gustavo Não vai dizer que esqueceu de mim, hein? Nunca esqueceria de você, seu doido Enfim Eu fiquei sabendo por um passarinho Que você tá aqui na cidade, hein? Ah, e eu queria saber se você tá vindo de sair hoje Ah, caramba Já tá quase casando, hein? Parabéns E passa onde vai ser a festa Que eu quero saber Quem é o azarado que tá com você Pois é, você brinca comigo Mas um dia você ainda vai casar com o meu amigo Eu vou te mandar o endereço pela mensagem E vê se não se atrasa, hein? Tá bom, mamãe Deixa de ser boba, garota Mas aí, me tira uma dúvida Por que que você é bom, cara? Eu vou terminar a torneia aqui Daqui uns dias Vou fazer o show finalmente, cara Ah, é verdade Você é famosa, né? Vê se não se esquece de mim Ah, você sabe que eu sempre tenho tempo pros meus amigos Ah, mas enfim Que horas que vai ser? Vai ser em nove Mas já são oito e quarenta e seis Então corre, queridinha Tô indo Tchau, já já te encontro lá na festa Me ferrei Ah, ficou legal E lá vamos, irmãs E aí, cadê o seu amigo que ia vir? Já já, ele deve tá chegando E aquele seu amigo vai vir mesmo? Eu espero que ele não tenha falado da boca pra fora Opa, cheguei Assusta a sua mãe, ô idiota Que bom que veio Esse é o Gustavo, meu noivo Amor, esse é o Félix Ah, é um prazer te conhecer Igualmente Agora só falta o seu amigo Foi mal aí Tenta ser mais discreto, ô famoso Ah, peraí, você é aquele cara que eu vi mais cedo Pera um pouquinho aí, vocês dois se conhecem? Não é como se eu fosse mil maravilhas Me desculpa por ele Ele é bem chato quando conhece uma pessoa Ele é assim desde... Ah, não importa Galera, a gente tá numa festa A gente tem que curtir Eu nem sei por que eu vim Hello Precisa de algo? Não, eu só vim conversar mesmo Eu sinto que talvez a gente começou com o pé errado Que tal a gente recomeçar? Tanto faz, vai O meu nome é Nathan, e o seu? Esse cara insistente? Félix Aprazem em conhecê-lo Como que você conheceu o Félix? Ele é amigo da Jazz E a sala dele é bem pertinho da minha na universidade Eu acho que o Nathan tá conversando com ele Verdade Eu acho que vou pegar algo pra beber, você quer? Por mal, eu não bebo Beleza Eu já volto Ele é legal Jazz, é pra você ir pra casa, viu? Tá bom, papai Onde é a casa do Nathan? Onde é a sua casa? Eu não sei Como é que você não sabe onde você mora? Meio que eu não tô lembrado Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso Aonde que a gente vai? Você vai passar essa noite na minha casa Mas por quê? Porque você é uma mula e não lembra onde é a sua própria casa Vem logo, vai Ô Nathan, não vomita aí não Filho da mãe, você fica o caminho todo sem vomitar E você chega em casa e vomita tudo Eu já me arrependi de ter trazido você Desculpa, Félix Só solta a minha orelha Vai, toma essa roupa aí O banheiro tá ali, tá? Toma um banho Não quero Vai tomar banho Eu não quero Eu não quero Eu disse vai tomar banho Naaan Doeu ou foi? Por que você continuou com óculos? Aí, vai querer comer o quê? Ah, qualquer coisa Ok, eu vou preparar O que rodou hoje? Que dia esquisito Mais estranho, tem um cara que eu não conheço direto na minha casa. Ai, ai. Ô, Natan, vem comer. Natan, vem comer. Vou deixar ele dormir. Onde é que eu tô? Ai, eu fui sequestrado. A vida de famoso é assim. Agora eu vou ver quem é meu sequestrado. E se ele me matar, eu não quero morrer. Ô, vida é cruel. Ó, senhor sequestrador, não me mate. Eu sou jovem demais pra morrer. Mas não é sequestrador, cara. Félix? Onde eu tô? Na minha casa, abestado. Você é um sequestrador? Claro que não. Você tá na minha casa porque ontem você tava bêbado. É, faz sentido. O que cara é essa? Tem café? Eu tenho naquela cafeteira. Valeu. Agora que eu tô me tocando, eu tô na casa de um cara que nunca vi na vida além de ontem. Por que aquele idiota não me levou pra casa? Eu acho que eu nem falei o meu endereço novo pra ele. Mas tenho que admitir que ele fez um café muito bom. Ao menos muito melhor que o meu. Cara, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar, tá? E provavelmente você tem alguma coisa pra fazer. Já que você é famoso e tal. Nem tanto, na verdade. É, que estranho. Fica aqui, eu vou abrir a porta. Ele tem um cheiro bom. Já vai, já vai! Aí, o que você quer aqui? Quem é essa mulher? Eu acho melhor você me respeitar. Eu sou a sua mãe e você tem que me respeitar. Escuta aqui. Escuta aqui você. Você não tem direito algum de entrar na minha casa depois do que você fez. Vai embora. Era minha casa, isso interesseira. Falo pro meu pai que ele é sempre bem junto. Mas eu não quero ver a sua cara nunca. Preferia nunca ter tido você. Prontinho. Valeu. Então, me empresta uma roupa. Depois eu vou te devolver, eu juro. Você pode pegar alguma roupa que você goste lá no guarda-roupa. Ih, rapaz, meu trabalho pegou. Essa é bonita. Tô gatão. Eu acho que tô sonhando. Eu tinha um cara que eu conheci ontem, pegar uma roupa minha. E o que tá acontecendo? Não sei mesmo. Valeu pela roupa, Félix. Meu coração. Você tá bem? Ah, tô sim. Como que eu vou pra minha casa? Eu trabalho no centro. Você sabe o caminho da sua casa, né? Yep. Cadê esse moleque? Ele nunca se atrasa, mas vai se atrasar bem no dia de pico. Seja bem-vindo. Você vai ficar por conta de limpar o café na hora da saída. Que isso fique de aviso pra nunca mais se atrasar em um dia de pico. Desculpa, mas estamos fechando. Amanhã a gente abre cedinho e vai ter especial do nosso... Sou eu, seu trouxa. O que você tá fazendo aqui? Você não atende o celular. Daí eu fui na sua casa. E você também não tava lá. Daí eu vim aqui. Você está. Aliás, cadê seu celular? Eu esqueci em casa. Como que você esqueceu? Você é quase viciado. Não sou viciado, tá? Não sou. Não é culpa minha que aquele idiota do Natal me fez atrasar e sair com pressa. Rolou algo entre vocês? Miga, você bebeu? É claro que não aconteceu nada, tá? Ele só demorou. Por que ele teve que se arrumar na sua casa? Porque ele vomitou na roupa dele. Eu tive que colocar pra lavar. Bem suspeito. Enfim, eu vou fechar o café. Pode esperar lá fora? Claro. Essa é doida. Por que ele tinha um curativo no rosto? É, eu não tô esquecendo de nada. Licença. Queria falar com você. Meu noivo falou que um amigo dele tá sendo bem insistente pra ter o seu número. Daí ele pediu pra eu perguntar o seu número. Pra passar pra ele. Por favor, me passa seu número. Eu já tô perdendo a cabeça e o meu noivo também. Enfim, vou ter paz. É esse daqui. Você é meu anjo. Cara, eu vou ter que ir na coordenação, tá? Depois a gente conversa. Beleza, até mais tarde. Eu já disse. Eu não vou pra nenhum de seus shows. Se fosse música clássica, eu até iria. Mas você fica perdendo tempo com... Pode entrar. Licença, a senhorita me chamou? Sim, eu queria conversar com você sobre suas aulas. Só espera um minutinho que eu vou pegar a sua ficha. É o único lugar que eu pensei que eu ia te encontrar. É bem raro aparecer por aqui. Já que eu não faço nenhum curso ou faculdade. E também, por que é complicado falar com minha mãe? Eu não sabia que tocava violino. Eu pratico desde criança. Mas como eu gosto, decidi fazer faculdade. Algum dia eu posso ouvir você tocar? Toco desde criança. Voltei. Desculpe o erro. Pelo visto, parece que o seu professor de violino disse que você está tendo um avanço muito grande em suas aulas. O que certamente é surpreendente. Por quê? Só para ter certeza. Seu professor é o Alexander, não é? Alexandre Hishirimoto. Um homem de origem japonesa conhecida pela sua aparência e seu dom com violino. Sinceramente, o cara é louco. Mas isso por conta da sua habilidade em ouvir as notas. Ele já foi um violinista profissional em sua adolescência. Mas então, a minha mãe quando soube que eu gostava de música, ela empurrou todos os tipos de músicas clássicas que haviam para eu aprender. E ela, como um colega de Alexandre, ela pediu que ele me desse aula. E pelo que eu soube, ele quis continuar dando aula depois de mim. Quanto a mim, eu não senti vontade em aprender nenhuma partitura que ele passou. Ele ficou trabalhando na faculdade da minha mãe. E pelo que falam, quase nenhum aluno consegue passar do primeiro mês. Pois se ele não gosta do desempenho do aluno, ele se recusa em dar aula à pessoa. Sendo sincero, para aquele cara elogiar alguém é quase impossível. Ao menos que você seja tão bom quanto ele. Exatamente. Esse cara não conseguiu ser elogiado pelo Alexandre. Agora que eu quero ouvir ele tocar mesmo. Bem que você podia parecer um pouco com o Félix, não é, Nita? E ainda tem coragem de vir aqui me dar um trabalho com esse ingresso. Música realmente horrível, é que dói os ouvidos. Sei que isso não é da minha conta, mas você deveria respeitar mais o seu ouvido. Ele achou a paixão dele, que é a música que ele faz. Muitas pessoas não acham isso, viu? Eu tenho certeza que a senhora nem ao menos escutou uma vez as músicas dele. Seu próprio filho, deixou adivinhar. A senhorita quando descobriu a paixão dele por música, quis moldar os gostos dele, como você quis. Uma coisa que eu aprendi foi a seguinte, nunca julgue algo que você não conhece. Um amigo que reconhece o tamanho do potencial dele, também fica feliz pelo futuro brilhante. Uma dica, tenta ao máximo não perder sua conexão com seu filho. Você com certeza não ia querer ter um filho como eu. Seu filho veio de bom grado de trazer o ingresso do show dele. Pra mulher que me deu a luz, eu não dou nenhum copo d'água. Ao invés de ficar comparando ele com outras pessoas, tenha orgulho dele, porque ele é uma boa pessoa. Ele conquistou os sonhos dele pelo trabalho dele. Deixe o ingresso na minha mesa. Me desculpe. Seca as lágrimas, vai. Olha, eu tenho que encontrar meu professor agora, antes que ele acabe comigo. Será que ele ouviu? Não sei pela conversa, mas espero que não faça eu parar de te dar aula. Seria inaceitável ter que ir te dar aulas particulares. Me desculpa. Chimpãe, Schneide. Você foi o único aluno que teve potencial no violino. Não deixaria essa víbora estragar a sua chance. Víbora? Félix, espera aí. Ai, dá-me paciência. Cheguei. Ah, Alexandre. Nathaniel, não é? Minha dele lembra de mim. E aí, faz bastante tempo, não é? Da última vez que te vi, você estava na minha televisão, cantando. Você canta bem. Mas, comparando sua voz e o violino do Félix, prefiro violino. Falando nisso, eu poderia te ouvir tocar? Dá pra imaginar o sorriso bobo que ele tá expressando. Mesmo depois de tantos anos, você ainda age como uma criança. Que amizade interessante é desses dois. Ai, tá bom. Para de fazer essa cara. Tá bom, eu faço. Eu não preciso olhar com essa cara. Até onde esse relacionamento vai? Certamente que ambos são diferentes. Mas, a razão de suas músicas serem tão lindas. Bom, fico feliz que meu primeiro aluno e o último até agora sejam amigos. Comece quando estiver pronto. Eu vou tocar... Essa música é a que você se conecta mais. Estou ansioso para ouvi-la novamente. Que som assustador. É como se ele contasse uma história. Eu vou tocar... A CIDADE NO BRASIL Olle Pai Eu sou gay Eu te apoio, meu filho Você é inacreditável Pegue as suas coisas e vá embora Essa música... Essa música é certamente linda Mas ele tem o dom de passar os sentimentos para a música O que me faz pensar sobre o que esse jovem já passou Você tá bem? Sua música é muito linda O Felix fica com vergonha quando é elogiado Você tá bem? É claro Eu não acredito que você tem vergonha que te elogie Não fica rindo de mim não, tá? Eu não tô rindo não Eu só achei fofa a sua reação Ele bugou de novo Por que você tá me acompanhando o dia todo, hein? Hoje é meu dia de folga Tá, mas você podia fazer qualquer outra coisa Mas você escolheu ficar na minha cola o tempo todo Pois é, eu escolhi ficar com você Ah, não, que isso Tá tudo certo Que cara era aquela Eu sei Tá, tudo bem Aquele é o Nathan com o Felix? Eu achava que o Nathan não fazia faculdade Ele realmente não faz Ele deve tá aqui por conta do Felix Eu tô sentindo um ar meio gay Você também tá? Tô sim Operação Cupido Quais foram os coitados que se ferraram nisso? Ô menino, você vai acabar morrendo de todo rir assim? E no fim o Nathan escolheu a pessoa menos interessante Pra poder passar o tempo Hoje é o dia de folga dele Podia tá fazendo qualquer outra coisa Ao invés disso Tá numa universidade tentando comprar uma garrafa dada Ai, que ódio Ai, que chato Eu não consegui comprar água Aí, ô celebridade Bora dar um rolê Vamos lá Tá, né Onde você tá me levando? Eu pensei que poderia estar entediante Me acompanhar nesses lugares meio chatos Então como você vai continuar na minha cola o tempo todo Eu resolvi te levar num lugar que seja interessante E bem legal também Daí eu lembrei que você ficou feliz Porque eu tinha café Como você não conhece muito bem a cidade Eu vou te levar na melhor cafeteria daqui Então, tem dois motivos pra você vir comigo Como ele percebeu tudo isso? E aí, bora? Vamos Já troco seu pedido É aqui Mas Félix, hoje você não trabalha, se lembra? Eu sei, eu só vim apresentar o café da região aqui pra um amigo Esse aí não é aquele famoso, não? Né? Seja bem-vindo ao nosso café Obrigado, ele é realmente lindo Ele tá falando do café ou do Alex? Esse lugar é bem legal, como você conheceu ele? Eu vinha muito aqui com minha avó paterna Antes dela morrer? Antes dela morrer Eu sinto muito Fica tranquilo, já faz muito tempo Esse lugar me faz lembrar dela e que ela tá no céu agora Como você é forte Aqui está o pedido de vocês O que foi? Eu só tô pensando que esse aqui não foi o melhor café que eu tomei Como assim? Lembra que eu tomei o café que você fez lá na sua casa? Meu Deus, você é lerdo como uma porta Eu tô dizendo que o seu café que você fez naquele dia tá muito melhor Ah, que bom que você gostou Ah, é verdade, eu lembrei que eu queria te dar uma coisa Toma Você tá me dando um ingresso pro seu show? É assim Ué, mas esse ingresso é VIP Não é melhor você dar ele pra alguém Eu já dei pra quem é especial Ah, você não quer ir, né? Fala besteira, tá? Eu vou Só fiquei assim porque os seus outros amigos vão ficar tristes, tá? Porque eles não foram convidados Eu vou dar pro Gustavo e pro noivo dele também A Jazz gosta das suas músicas também Sério? Então eu vou dar um pra ela também Quantos ingressos esse cara tem? Aqui é o meu cantinho Você poderia sair de cima, tá pesado Nathan, não é hora de congelar Ah, me desculpa, me desculpa Tá de boa, só toma mais cuidado Eu não posso negar, isso foi vergonhoso Peraí, por que ele parou quando ele tava em cima de mim? Eu já volto pra pegar sorvete Esquece isso Meu Deus Quase pareceu que eu iria beijar ele Mas que desastre Oh porcaria de chuva Quando melhorar você vai pra sua casa É, não vai parar pelo visto Acho que você vai ter que passar a noite aqui É, eu vou ser obrigado a aceitar Porcaria Mas por algum motivo eu também tô feliz É como se... Voltei Já pensou em deixar o cabelo grande? Ele já foi grande Mas isso foi quando eu tava no último ano do ensino médio Por que você fez isso? Eu quis mudar um pouco o visual Nunca vou ver o Félix com cabelo grande Ô mundo cruel Tenho jeito de deixar meu cabelo crescer Mas eu vou deixar você descobrir isso sozinho Maldade Fazia tempo que não comi uma coisa tão boa Mas ele insistiu que cozinhasse Já que estaria aqui com um favor Eu fico pensando como ele aprendeu a cozinhar daquele jeito Cara, você vê onde é que eu coloquei meus óculos? Ah tá? Ah, não, 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 não vi não Beleza, eu vou ver lá na sala Tá, claro O que que aconteceu aqui? Já é 21 de setembro Nem percebi o tempo passando Já dormiu? Não Você tá bem? Eu sim Tá mais que na cara que você não tá bem O que fazer quando um amigo tá triste? Ah, eu não sei Bora assistir um filme? Fique impressionado como ele consegue ser tão bobo Beleza Isso aí Eu não entendi muito esse filme Ah, que sono Ele já dormiu Assim parece até que ele é tranquilo Mas o bichinho é racista de vez em quando Não sei ao certo o que é esse sentimento Mas ele me deixa feliz Ai que dor nas costas Ah, tá explicado Aí cara, acorda Você conseguiu cair daqui, cara Eu não faço a mínima ideia Ele ficou me enchendo o saco só pra fazer um café Café tá pronto Já tô aí Obrigado por fazer o café Não precisa agradecer, tá? Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô pensando nisso? Queria te perguntar uma coisa O que? Se você não tiver o que fazer hoje Quer me acompanhar em uma sessão de fotos? Ué, por que? De vez em quando é bem chato Então se você fosse Talvez seria mais divertido Hum Ah, pode ser Jurava que ele ia recusar O que foi, cara? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo Caramba, teu gatão, hein? Eu superei hoje Ah, até que ele tem um bom gosto Eu só tenho que pegar meus óculos agora Que demora Olha, eu tenho que concordar, hein? Você tem um baita bom gosto Eu sei Rezibido Ai, cara, você tá bem? Tô sim Só acho que minha pressão caiu Mas já voltou Caramba, tô tão bonito Que sua pressão caiu, foi? Não Eu acho que eu não comi direito Tem certeza que tá tudo bem? Ah, eu tenho sim Não precisa se preocupar Vamos lá? Tá legal Então, você tá querendo me dizer Que o Nathan tá atrasado Em que a pessoa que iria fazer parte da sessão de fotos Não vai mais vir Exatamente Ai, assim que esse idiota chegar Faça a sessão Não importa com quem seja Me ouviu? Sim Ai, onde será que esse cara se meteu? Eu tô vivo? Ai, nem acredito que eu tô vivo Hã? Sei que você não gosta de sessão de fotos Mas, sério? E ainda pra melhorar nossa situação E a sua companhia na sessão cancelou Então, boa sorte pra se explicar Ela tá olhando pra mim Qual é seu nome, garoto? É Félix Gostaria de contracenar na sessão do Nathan, Félix? Na verdade, melhor Que bom que aceitou Fico feliz com a sua decisão Eu queria falar alguma coisa Mas ela me dá medo Foi por isso que eu atrasei Você tem guarda-costas Pra eles assegurarem Que isso não aconteça Onde eles estavam? Eles não estavam lá Quando a gente ia sair Isso não acaba nunca Ele é bem bonito Será que ele aceitaria sair comigo? Já acabou? Ah, sim Já acabei Graças a Deus Não se atrase mais Vou fazer o possível Ciúmes, Nath Ah, tá louca? Oxi É, Félix Você gostaria de sair comigo? Ah, então Acontece que É, eu sou gay Você é gay Ai, que vergonha Ai, tadinha dela E eu aqui achando Que você tava com ciúme da Michelle Ah Agatha, você perdeu Quantos parafusos? Vai falar que eu tô errada? Eu não gosto dele, Agatha Vou fingir que acredito Ai Eu só quero saber Se você já deixou o seu like E também se você vai comentar no final Ah, desculpa Eu tô atrapalhando, né? Foi mal Era só isso mesmo, tá? Tchau Cinco minutos para a sessão começar Em seus lugares Vamos começar com o Nathan sozinho Eu espero que esqueçam Da minha assistência aqui Ah, Celso, o que você fez, Agatha? Vamos começar! Então, como é que faz isso aí? É só posar junto com o Nathan Agora eu tô preocupado Vou querer algumas fotos com mais química Ah, como assim? Desgramenta O que aparentava mais tímido que deu a iniciativa? É, tenho certeza que eles tiraram várias Como ele fez isso sem esboçar nenhuma reação? Que pilantra Meu coração parece que vai sair pela minha boca Ai, cara, você tá bem? Estou sim, eu só tô com fome Ah, eu também tô com um pouco de fome Bem que fala Isso é bem cansativo Não acho que eu teria paciência pra isso Ainda bem que eu não trabalho com isso Peraí, eu tô esquecendo de alguma coisa Você viu a foto que foi tirada deles dois? Sim, ficou até parecendo que eles têm algo a mais Droga O que tinha acontecido naquela hora? Bom, o eletro, né? Ele também não deve querer nada comigo Certo? Além disso, eu não quero gostar muito de ninguém Por que me sinto tão nervoso? Que susto Jess? Oi, você tá com o Félix? Não exatamente, mas ele tá comigo Então, eu quero falar com você Fala, uai Tem certeza que o Félix não tá do seu lado? Não, ele não tá Ok Você tem algo pra fazer dia 24 de setembro? Não, por quê? Dia aniversário do Félix Ele não tinha te contado? Não Desculpa perguntar, mas por quê? Alguns dias depois do seu aniversário Sua avó paterna morreu Então eu e os meninos A gente tá planejando uma festa surpresa pra ele Só pra gente mesmo Pra ele se divertir Não ficar lembrando dessa data E como você é o que ele mais deixou Se aproximar dele nessas últimas semanas Seria muito bom se você fosse na festa Eu sou a pessoa que ele mais se aproximou Nata E aí? Você vem? Claro, eu vou sim Ai, que bom Ai, bom encontro pra vocês dois Você entendeu errado A gente não tá num encontro Eu não gosto dele desse jeito Eu não tô sentindo como querem, né? Por que ninguém acredita em mim? Ai, caramba Por que eu tive esse sonho? Porcaria Para de tocar No que que você tá pensando tanto, hein? Bom, seja o que for Você tá muito distraído O que eu recomendo é que você treine mais a partitura E tente resolver o que você tanto pensa Você tem talento E consegue chegar a muito lugar Mas tem que direcionar esses pensamentos Você sente felicidade Tristeza E até mesmo paixão Mostre tudo isso pela música Você consegue fazer isso com facilidade Mas pra isso não fugir do seu controle Você tem que se resolver Ok? Ok Félix Ô, Félix Eu tava te chamando há um tempão Desculpa aí Mas que diabos você tanto pensa? Nada Eu sou tão meio distraída Eu te conheço, Félix O que que tá rolando? Fala logo o que houve Eu tive um sonho que eu beijava o Natan Tá bom pra você? Oi, oi Para eu te fazer essa cara aí Que cara? Essa carinha aí que você tá fazendo Eu não gosto dele, tá? Eu acredito em você, amiguinho Tá na cara que você tá findo nada Você não consegue se concentrar quando pensa nisso? Não Você tá bem? Eu tô ótima Com bom amor lindo Ah, tira uma foto mesmo Eu amo as músicas Me dá seu autógrafo Eu sou a sua mãe Meu Deus, que gritaria Félix Droga Falando no demônio Ô, Félix Tem uma multidão vindo na nossa direção Corre A gente despistou eles O que que eles queriam comigo, hein? Aí, você quer me matar? Desculpa Tá bom Enfim, a gente tem que descansar Senta ali no chão, vai Aí Por que que esse pessoal tá indo atrás de mim? Você viu o que apareceu na nova revista? Não, por quê? Colocaram de foto de cabo? Pois é Pelo que parece De todas as fotos que tiramos Só as que estávamos juntas foi escolhida E os comentários não mantém Você chamou muita atenção do público Eu? Sim Mas por quê? Bom, você é bonito Então acaba chamando atenção Pera, pera Que eu falei isso em voz alta Estão curados por quê? Você tá ficando louco, é? Pois é A gente não tá curado Até porque somos amigos Coitado do Félix Olha, eu vou no banheiro, tá? Aí As coisas das festas estão prontas? Então sim O Gustavo e o Mike Já estão arrumando a casa dele Como pode, gente? Apaixonada a ser tão cega Que menina aleatória Você sabe como fazer Pro Félix deixar o cabelo crescer? Ele só deixa crescer Quando tá gostando de alguém Por quê? Quer saber Eu queria saber Como ele ficaria com o cabelo grande Na casa dele Tem um álbum de fotos Deve ter uma dele De cabelo grande Mas para não pensar Até que ele tá com o cabelo grande sim Será? Por quê que isso tá acontecendo? Ele nunca Nunca iria gostar de mim Falta Feliz aniversário Feliz aniversário Valeu, pessoal Amigo O que que é essa foto Na página da Domic? Como assim? Você tirou foto pra Dominic? Foi os dois Olha aqui Parecem até um casal, né? Estão namorando e não falou pra gente Eu me arrependo tanto de tirar essa foto O que que tá rolando? Que susto E aí, gente O que vocês acham da gente voltar pra quando a gente era criança? E aí, quem topa a verdade ou o desafio? Vocês acham que a gente é idiota, né? Se vocês dois aceitarem, daremos 50 reais pros dois Eu topo Eu topo Eu topo Não era pra você visitar Agora a gente tá ferrado Acha que eu não sei? Nathan, verdade ou desafio? Verdade Sim Eu não contei que me descobri pã É por essa nem eu esperava O falho não falha Ele é pã? Damon, verdade ou desafio? Desafio Dá um tapa na cara do seu melhor amigo ou amiga Não vale seu namorado Se prepara, Nathan Verdade ou desafio, Jess? Pode ser desafio Me dá 100 reais Eu só tenho dois contos Serve Pode ser Verdade ou desafio, Nathan? Desafio Te desafio a acordar o Félix Que se igual o príncipe acordou a bela adormecida E se você desistir, vai ficar sem os 50 reais do jogo Você tá falando pra mim beijar ele? É Sim Por que você tá me apretando tanto? É só um beijo Por que você me beijou? Eu que faço essa pergunta Porque eu fui desafiado a acordar você Eu podia ter parado quando eu me vi de olhos abertos Eu não vi você de olhos abertos Aham, sei Eu não vou mais brincar disso Gente Meu casal Que vira a volta Olha, eles estão se beijando Segundinho, te volto Peraí, eu e o Félix nos beijamos Eu já fiquei com outros caras Mas por que me sinto assim? Foi só um beijo Por que eu estou assim? Mas devo admitir que não foi ruim Peraí, aquele safado tava consciente o tempo todo Do que tava acontecendo? Aí, vê se presta atenção Ah, foi mal Ai, no que tanto você tava pensando? No, ai, quer dizer nada Ai, já saquei tudo, hein? Gente, o Nathan não tem um show daqui a alguns dias? Sim, sim, verdade Daqui a uns cinco dias, né Nathan? Sim, sim, é nesse sábado Quero vocês todos lá, hein? Peraí, que? Pode ter certeza que eu vou estar lá Fico feliz É só eu ou esse homem tá querendo me dar um empate? Eu não acredito que deixaram a gente só pra arrumar essa bagunça toda Bem que podia ter pelo menos ajudado a gente Ah, eles nunca arrumam nada Eu acho que ia chover se eles arrumassem Do mesmo jeito Nem juntar o lixo eles fizeram É, pelo menos tem um lado bom Ah, então me fala, meu filho Porque eu não tô vindo, não Você tá aqui comigo agora, não tá? Eu posso falar com você até tarde É verdade, você tem razão Pensando se aquele beijo significou alguma coisa pra ele É difícil acreditar que isso aconteceu, né? Nathan? Eu tô gostando de você Boa noite Essa música Félix, você tá bem? É, eu tô sim, professor Cadê aquele modelo que tirou foto com o Nathan? Quem ele é? Ele é um gatinho Será que eu posso tirar foto com ele? Que droga, ele não tá respondendo Alô? Oi, então Eu preciso da sua ajuda Pera, o quê? É, tem a ver com o Nat Não foi isso que eu te perguntei Merda Ok, é para... Hum, tá bom Ai, me sinto mal por estar ignorando Mas eu não sei definir o que sinto por você Mesmo com tudo isso, eu espero que você venha ao show Mas que merda de sentimento Eu já tô indo, caramba O que você quer? E aí, por que você tá vestido assim ainda? Hoje é o show do Nathan Eu sei disso, tá? Mas eu não vou Ah, mas você vai com toda certeza Ai, que roupinha, mas cuti-cuti Por que... Por que é que eu tenho que ir? Ele tá me ignorando É óbvio que ele não quer me ver Daí Mesmo eu sendo um completo idiota É, pelo visto você é cego Ela quer sim ver você lá A gente dele me ligou falando que ele parecia meio triste Daí foi só ligar os pontos E a Jéssica me falou que ele não tava falando com você E a Agatha me liga falando que ele não tá feliz E aí ficou mais que claro que os dois idiotas não tão se falando E garoto Sua cara parece uma vitrine do tanto que você anuncia que gosta do Nathan E aí eu, como um amigo magnífico, vim ver se você tava se arrumando pro show E como esperado, você não tava Enfim, vamos nessa Agatha Sério? Sim Ok Caramba, olha só, tá lotado A mãe dele veio É, aqui tá bem cheio Meio receoso de ver ele E agora o querido por todos Nathan E aí, pessoal Eu fico muito feliz de vocês terem vindo Vamos começar o barulho Musica no ar É impressão minha ou ele piscou pra alguém daqui? Ah, agora eu entendi É, eu não tinha dúvida desse que eu não Ele, ele piscou pra mim? Parabéns pelo show Muito obrigado, pessoal E aí, tem uma pessoa aqui que quer falar com você É, Felix, antes de tudo Eu queria te pedir perdão por desaparecer do nada Naquela noite eu ouvi você falando que gostava de mim E eu estava tão confuso porque eu não sabia o que sentia por você Peraí, então você ouviu Sim E você não sentiu mesmo, né? O quê? Não, não Eu acho que eu gosto de você também Na verdade, realmente eu sei que gosto de você Eu não consigo te tirar da minha cabeça Ficava pensando se você estava bem E se o que você tinha dito era verdade Eu gosto muito de você, Nathan Eu gosto de você, Felix Oh, senhor, não tenho um minuto de paz O que vocês precisam? Que bom que perguntou Como vocês são dois palermas Tiraram uma foto de vocês dois juntos Saindo do camarim do Nathan no dia do show Nós três sabemos o que ocorreu Vulgo a declaração de ambos Mas os seguidores do Nathan E seus Claro que isso é ótimo para as empresas Mas enquanto ambos não se pronunciarem E a imagem de vocês serão arruinadas Então vocês dois vão dar uma entrevista E vão falar que não tem nada entre vocês Aí, que história é essa? Por que o Nathan não pode escolher se ele fala ou não sobre isso? Se o Nathan expor que gosta de homem Muitos ouvintes vão parar de segui-lo Fala sério, você é uma agente Você deveria saber sobre esses assuntos mais que ninguém A gente tá no século 21 A gente tá no século 21 Um monte de artistas já se declararam E tá tudo bem Eu sei que tem pessoas que odiaram isso Mas esses artistas continuaram tendo sucesso Independente disso ou não Se o Nathan escolher se assumir pro mundo É isso que ele vai fazer Mesmo que seja agente dele Ou o que quer que seja Você não tem poder sobre essa questão Sinceramente achei que você não fosse desse tipo Então se você falar que não tem pessoas famosas Que se assumiram ao seu público Eu acho que você errou Eu vou aceitar se o Nathan escolher não se pronunciar sobre isso Mas você nem ouse falar o que ele tem que fazer ou não Ele ama quem ele bem entender, tá? E nem você Nem o público dele Vão ficar no caminho Vocês ainda vão ter que fazer a entrevista Olha, eu fiz café, você quer? Com certeza! O que você pretende fazer lá na entrevista? Não sei dizer Mas sei que posso contar com você lá Você é perfeito E aí, meu povo? Espero que vocês estejam muito bem Porque vocês lotaram os comentários falando pra trazer esses dois aqui Nathan e Félix Como vocês estão? Mas não se enganem pela cara de mal deles Eles são os amores, viu? Eu não deixaria Félix bravo Mais brincadeiras à parte Como vocês estão, Félix e Nathan? Estamos ótimos Que maravilha Mas, então Tem certas imagens circulando de vocês dois Vocês confirmam que elas são verdadeiras? Digo, as fotos? Direto ao ponto, não é Mas sim, elas são verdadeiras Então, Félix, realmente te agarrou como estava aparecendo na foto da Dominique? Eu não chamaria assim Foi bem de surpresa, sabe? Espera aí, eu quero dizer que essa ação foi muito do nada Então, Félix, te agarrar foi algo que você não esperava? Ah, isso é só estar alimentando mais Então podemos dizer que quem deu o primeiro passo foi o Félix Como é que é? É porque está rolando na internet que vocês dois estão juntos Mas antes de sabermos sobre isso, eu quero perguntar uma coisa Como foi pra você, Félix, se tornar famoso? Ah, Rubi Falar a verdade, eu nem esperava isso Porque na real, nem tinha passado pela minha cabeça essa hipótese Mas depois de ajudar o Nathan em uma sessão de fotos, aconteceu Pera, então você não planejava ser uma pessoa famosa? Bem, não dessa forma Alguma hora sim teria reconhecimento Mas não imaginava que ia ser assim Como assim, não desse jeito? Bem, eu estudo música clássica no violino Então no futuro eu gostaria de me apresentar profissionalmente Uma grande surpresa, realmente Mas se vocês não se conheceram através da foto da Dominique Como vocês se conheceram? Bem, eu estava provocando uma multidão Onde era o caminho para a faculdade do Félix Na princípio, onde a gente conversou mesmo Foi numa festa com os amigos nossos chamaram a gente E qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro? Assombração Antissocial Meu Deus Mas enfim, pessoal, após o comercial Vamos continuar nossa conversa com eles Fiquem atentos Quem sabe até fofocas sejam confirmadas ou não? Será que eles dois namoram? Ou será que isso é só marketing? Vamos saber após os comerciais Até daqui a pouco Estamos de volta Para mais um quadro de fofocas da internet Hoje vamos confirmar as fofocas que estão correndo na internet E esse dia sobre eles Tomara que esqueçam das mais fortes Você que pensa Pois então vamos começar por elas mesmas Parabéns, Natan Meninos, é verdade que vocês estão em um relacionamento? Ruby, podemos dizer que talvez Quem sabe? Mas que coisa, hein? A cara dela foi a melhor Nossa, foi incrível como que você esquivou da pergunta dela Aê, você tá bem? Eu nunca fiquei tão feliz por falar algo Então o que aconteceu? Você parecia nervoso Ok Sobre eu ter falado talvez lá na Ruby Não foi só para desviar da pergunta dela Ué, como assim? Ué, como assim? Quer namorar comigo? É claro que sim, seu bobo Sério? O que foi? Nada, eu só tô muito feliz Aí, Jess Você sabe onde tá o Félix? Da última vez ele tava tocando lá junto com a orquestra E seu namorado? O Art é só um amigo meu Para com isso Eu só achei que você já tá com 26 anos e ainda possível Pela boca, Natan Pelo menos não sou eu que tô namorando 3 anos E ainda não tive coragem de pedir ele em casamento Ah, isso aí não é justo A cerimônia foi bem bonita, né? Também 4 anos planejando? Vinha no casamento do perfeccionista do Gustavo O Nat deve estar me procurando Aê, qual que é a briga agora? Nenhuma Estão achando que eu sou trouxa? Aí, Nat, eu queria falar com você no fim da festa Aconteceu alguma coisa? Não, não, tá tudo bem Ele tá estranho E você sabe o porquê? Parabéns vocês dois, viu? Inclusive, você foi o instrumento mais bonito da orquestra Valeu Aliás, aquilo tudo já tá certo É, eu espero que ele goste Você tem sorte que isso vai ser depois da meia-noite Porque antes da meia-noite nem a pau Hoje é o meu dia Tá na hora de jogar o porquê E vai lá! Quer casar comigo, Natan? Eu queria haver feito o pedido Então você aceita? Claro, bobão! Claro que eu aceito! Você realmente gosta de olhar pra mim, né? Eu estava lembrando que foi aqui que eu dei em cima de você Também desastrado como que você é? E você é perfeito Melhor noivo que eu podia ter E você é perfeito